As obras estão sendo realizadas em alguns trechos da avenida Dom Severino. Este aqui, por exemplo, ganhou um novo retorno. Já este outro está sendo fechado. Além da Dom Severino, algumas ruas que dão acesso à avenida vão passar também por modificações, como essa aqui, por exemplo. Essas ruas vão ganhar pavimentação asfáltica e nova sinalização. O objetivo desse trânsito é tentar melhorar o tráfego de veículos na Dom Severino. Mas a falta de sinalização em quase todas as rotatórias da avenida é o que mais chama a atenção. Os riscos de acidentes são constantes. A maioria dos motoristas não respeita as regras e fazem manobras arriscadas. Quem passa todos os dias pela avenida afirma que o trânsito por aqui é cada vez mais complicado e perigoso. O pessoal só respeita a sinalização do chão. As placas ele não respeita. É muito difícil. Todo dia tem acidente. A gente faz, anda certinho, mas os outros não andam, né? A gente tem que dirigir por nós e pelos outros. Difícil também para o pedestre. Atravessar a Dom Severino não é fácil. Acessibilidade e faixas exclusivas não existem. Seu João, que mora há 55 anos na Dom Severino, afirma que todos os dias acontecem acidentes. Acontecem vários acidentes. O carro toda hora batendo em ônibus, batendo em moto, em gente. É constantemente, aparece demais. Muita batida aí. Segundo os moradores, a maioria dos acidentes acontece com motoqueiros e ciclistas, que sem faixa exclusiva, são obrigados a pedalar dessa forma, no meio dos carros. Perigoso para a gente ciclista que vem trazendo, às vezes, uma pessoa e os carros não respeitam e ficam tirando fino na gente aí. A gente tem que sair andando praticamente por cima das calçadas. E aí E aí